A professora que promove educação integral do homem Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Condenar alguém ao fim da vida é uma violência tão grande quanto o mal que possa ter cometido. Quem não respeita a lei e não sabe viver em sociedade deve ser reeducado e não condenado à morte, pois todos merecem uma nova chance. Campanha pela Vida contra a Pena de Morte Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade com você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM A emissora da Fraternidade Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio E aí o povo já está feliz, todo mundo batendo palmas. Agradece o Claudinho. Obrigado Claudinho. Estamos aqui reunidos para levarmos o programa que é interativo, que você pode participar, deve participar. O tema de hoje, como eu disse na chamada do programa, muito propício, né? Paciência e resignação. O brasileiro está tendo que exercitar a sua paciência e a resignação aí nesses dias difíceis, né? Com greve, com falta de combustível, falta de alimentos. E nós temos que manter muita calma, ter muita paciência para passarmos por esses dias. E com certeza daqui a pouco tudo vai estar normalizado. Assim esperamos. Então, para falar de paciência, ela que é a paciência encarnada, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vindo. Deus tenha misericórdia da gente. E o homem da matemática, a matemática da paciência hoje, seja bem-vindo, Humberto Azarit. Obrigado Eduardo, é um prazer estarmos aqui hoje de novo. Existe a matemática da paciência? Não, existe a matemática do bem, né? Que é, se você recebe com uma atitude negativa, valendo menos dois, você retribui com mais dois para você anular aquela ação. Eu gostei, eu gostei. Matemático sempre tem uma saída. Então, sejam todos muito bem-vindos, com muita paciência, com muita resignação. Vamos caminhando juntos. Você pode ligar, pode participar. O telefone é 3386-1400. 3386-1400. A Sheilinha, que tem muita paciência e muita resignação, aceita receber 200 ligações hoje. Não sei como, mas ela vai atender todos com muita paciência e com muito carinho. Ela já está lá sorrindo, né, coitada? Depois ela vem apertar o meu pescoço aqui. Mas podem ligar, 3386-1400, se você está ligando fora do Rio, código 21. Também pode passar mensagem pelo WhatsApp, que vai chegar direto aqui, nesse computador que está na minha frente. A mensagem pelo WhatsApp é uma mensagem de texto. Você pode mandar pelo número 984867633. 984867633. Então, mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua contribuição com o nosso programa, falando sobre a questão da paciência e da resignação. Participe também pelo nosso site, que pode ser acessado pelo Brasil e pelo mundo inteiro em www.radioredejaneiro.am.br. E no site, você vai poder, acessando lá na parte do menu, ouça ao vivo ou veja ao vivo. Inclusive, isso vale para o seu smartphone ou tablet. Não precisa de nenhum aplicativo. Muita gente ainda não sabe, mas não precisa de ter aplicativo. Você, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, você vai lá em menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, facilitou e muito a vida de todos nós. Mandar um grande abraço para quem nos acompanha pelo radinho de pilha, o famoso radinho de pilha, ZYJ462 1400 kHz AM. Aqui na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Nossa antena fica em Magé, então toda a baixada pega muito bem. Acredito que São Gonçalo também. Alguns bairros do Rio de Janeiro têm dificuldades, porque são bairros realmente mais complicados, como Zona Oeste, as Montanhas, Copacabana também tem muita dificuldade. Mas aí não é só para a Rádio Rio de Janeiro, é para todas as rádios. Então, você que nos acompanha pelo seu radinho de pilha, seja muito bem-vindo. E você tem como participar mandando as mensagens, tanto pelo WhatsApp ou ligando para a Cheilinha. Você do Facebook, um grande abraço a todos vocês. Agradecer. Estava conversando hoje com o Cristiano Moreira. Estávamos observando a grande audiência que nós já estamos tendo, inclusive em outros estados do Brasil, como São Paulo. Então, mandar um grande abraço aos nossos amigos paulistas. Mas tem gente do Brasil todo, o pessoal do Nordeste também chega junto com a gente. Aqui na região Sudeste, São Paulo está indo muito bem. Muitos ouvintes da região de São Paulo. Mas temos ouvintes do Sul, de Norte a Sul do país. Então, nós pedimos a vocês do Facebook, que moram fora do Rio de Janeiro, nos deem essa ajuda. Vocês compartilhando o programa, vocês estão nos auxiliando e muito a fazer com que a Rádio Rio de Janeiro se torne conhecida, não somente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cristiano Moreira agora me alerta que Minas Gerais também estamos com muitas participações. Então, vocês, nossos companheiros espíritas, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nos auxiliem nesse trabalho de divulgar a Rádio Rio de Janeiro em todo o Brasil. Então, você que está aí no estado de São Paulo, de Minas, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, aonde você estiver, você pode nos auxiliar compartilhando os programas da rádio e dessa forma fazendo com que cada vez mais pessoas conheçam a emissora da fraternidade. Vamos falar hoje sobre paciência e resignação. E, para isso, separamos aqui uma página muito interessante da redação do Momento Espírita, que nós recorremos quase sempre por terem páginas muito boas, elucidativas e instrutivas. E o título da página é Paciência de Jó. Então, todos nós... A gente não fala, tem que ter paciência de Jó, mas o que é isso? O que é ter paciência de Jó? A página diz o seguinte... Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam a nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era um homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, sete filhos, três filhas e uma grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. Num mesmo dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Era temida a lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por três amigos, que em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles. Reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas. E ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou-o a se casar e teve dez filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Porém, basta um revés para nos desestruturarmos, erguermos os olhos e perguntamos, Por que comigo, Senhor? A doutrina espírita nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações a ações nossas, do passado, que se refletem nesta vida. Outras vezes são consequências de mais escolhas que fizemos nesta vida mesmo, acreditando que passariam em branco. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de reencarnar, as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídos anteriormente. Isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Mais uma belíssima página da redação do Momento Espírita, baseada no capítulo 5 do item 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e perguntas 354 do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Então, estamos aí, para quem não conhecia a história bíblica de Jó, está aí o porquê que nós falamos, é necessário ter paciência de Jó, para enfrentarmos as revéses, as dificuldades, e Jó, dentro da história bíblica, foi muito fiel a Deus. E é importante, quando se diz aqui, que quando nós estamos indo tudo bem na vida, nós agradecemos a Deus, mas quando as coisas não vão como nós queremos, nós nos revoltamos contra Deus. E aí, a pergunta da produção do programa é, Maria de Fátima Miranda, como ter fé, como ter paciência, resignação diante das dificuldades da vida? Seja muito bem-vinda. É, muita paz que Jesus nos guarde. A paciência é a ciência da paz, não é? Então, não é fácil desenvolvê-la. Mas nós, que conhecemos a mensagem de Jesus, precisamos dar a Jesus o crédito que Ele tem em nossa vida. Nós vamos observar que toda a mensagem que Ele nos deixa pode ser resumida nas bem-aventuranças. E os oito itens das bem-aventuranças nos convidam a desenvolver essa capacidade de esperar, de confiar, não é? Confiar em Deus é não duvidar dEle e se entregar, porque temos certeza de que Ele nos conhece e só vai permitir aquilo que for melhor para nós. Mas o homem velho que nós somos, condicionado ainda pelo egoísmo, pelo orgulho e pela satisfação do interesse pessoal, não é? Que é o verdadeiro egoísmo, nos distancia na hora de vivenciar tudo isso. Então, o convite do Cristo está no nosso nível de intelectualidade. A emoção nossa ainda não está no nível de expressar essa certeza de Deus através da mensagem que Jesus nos traz. Então, não é fácil. Nós sabemos que é uma tarefa do dia a dia, porque é na paciência que nós vamos edificar o homem novo. Quando nós começamos a desenvolver a paciência, nós começamos verdadeiramente a ser gratos. A gratidão a Deus, porque o impaciente não sabe esperar. Então, ele murmura, ele reclama, ele acusa os outros, não é? Procura fugir a responsabilidade. E essa é a maior prova de ingratidão a Deus. Porque tudo que nós precisamos verdadeiramente nos chegará. Agora, como lidar com situações que, às vezes, nós julgamos que cabe a nós resolver e tentamos fazer do nosso jeito e não conseguimos. Aí fica a frustração. Então, temos que meditar quais são os nossos deveres. Definir o nosso objetivo, não é? Primeiro, temos que definir o nosso objetivo. Nós que somos cristãos e temos o conhecimento da doutrina espírita. Qual é o nosso verdadeiro objetivo? É evoluir sem maiores transtornos. Então, a nossa revolta, a nossa ingratidão, dificulta essa vivência diária. Às vezes, as pessoas nos surpreendem em uma atitude mais silenciosa e pensam que nós conquistamos certas virtudes já. E até quando conseguimos dar uma resposta menos agressiva na hora das dificuldades da vida, as pessoas acham que nós já desenvolvemos certas virtudes. Mas, na grande maioria das vezes, não em todas elas por enquanto, são os benfeitores investindo em nós carinho e atenção para que nós consigamos dar os passos necessários e nos sustentar nas próprias pernas. Então, nos equivocamos muito em relação a nós mesmos. Ora, achamos que não valemos nada. Ora, achamos que já conseguimos certos níveis de conduta moral que nos vai isentar de certas situações. Então, essa certeza de Deus e o amparo dEle em nossa vida nos coloca no lugar certo. Temos o mérito do esforço. Todo o mérito que nós vamos conquistar em nossa vida é o mérito que nos é trazido pelo esforço pessoal. Fora disso, lembra que uma vez, depois de um estudo, um companheiro perguntou assim, Miranda, você enumerou várias situações dos nossos deveres perante a lei. E qual é o nosso direito? Qual é o nosso direito perante a lei de Deus? Eu falei, olha, o nosso grande direito perante Deus é cumprir os nossos deveres. E nesse exercício, nós vamos nos descobrindo. Quando nós desejamos conter os nossos impulsos, nós vamos sendo avaliados. Não pelo outro de fora, mas por nós mesmos, em relação ao que fomos ontem. Porque as nossas conquistas não vão ser por fora. Eu não preciso ser melhor do que ninguém, mas eu tenho que ser um pouco melhor do que eu fui ontem. E os embates que a vida nos traz é justamente para isso, para que eu saiba me conter, para que eu saiba avaliar as consequências das minhas escolhas. E a intolerância, a irritabilidade e a impaciência não nos conduz a nenhum equilíbrio e nem a paz. Humberto Azarit Júnior, como conseguir ter paciência, resignação, diante das provações da vida? A paciência é um estado de controle, consequência do estado de confiança. Se eu não confio, eu acabo tendendo a ficar impaciente. E a gente é impressionante como, gradativamente, a tecnologia nos traz instrumentos que, em tese, deveriam facilitar a nossa vida e sobrar mais tempo para nos dedicar mais a nós mesmos. Mas parece que está acontecendo o contrário. A cada vez a gente se enche de tarefas, não tem tempo para nada, tem que ser tudo para ontem. E a gente acaba se impacientando, se revolta contra Deus, como foi falado aqui, que é o primeiro que a gente atribui a culpa. E uma das coisas que o Espiritismo nos traz para que nós possamos trabalhar a paciência em nós é a resignação, que no Evangelho fala que é o consentimento da emoção. O resignado é aquele que entende o porquê está passando por aquilo, mas ele não fica omisso, porque às vezes a gente confunde paciência com omissão. O resignado é aquele que compreende o porquê está passando por aquilo, mas faz o possível para tentar sair daquilo sem se revoltar. E aí o capítulo Bem-aventurados os aflitos nos explica o porquê que nós passamos por todas essas dificuldades, essas atribulações. Nós não passamos por isso por acaso, estamos no mundo de provas e expiações. Então tem as causas anteriores e as causas atuais, porque tem muita coisa que a gente passa nessa existência que nós mesmos já somos causadores nessa existência. E a gente acaba se comprometendo cada vez mais a nossa personalidade também. A gente tem que compreender que os outros não são como nós gostaríamos que fossem. A gente quer mudar o outro, quer que o outro haja como nós. Então a importância é da confiança em Deus, do que você está passando. Como tem em uma página belíssima do Evangelho, a paciência que está no capítulo 9, a dor é uma benção, serve para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. Você imagina, vamos supor, por exemplo, que você estivesse com um dente complicado, com uma situação complicada no seu dente, ele não doesse. Como é que você ia saber que precisa tratar o seu dente? Então a dor vem. Precisaria ser sempre pela dor? Não, mas somos espíritos ainda muito rebeldes e por isso às vezes a dor que passa é necessária para o nosso aprimoramento. E aquelas pessoas com as quais a gente se impacienta são instrumentos que Deus colocou para nos exercitar a paciência, que é a caridade moral. Saber perdoar o ouço, que é a irmã Rosália. Ela fala que a caridade moral é muito mais difícil de praticar do que a caridade material, porque a caridade moral, você dá do que você é. A material, você dá o que você tem. Nós já estamos aqui com muitas participações, Miranda, e o nosso querido amigo Luiz Felipe, lá de Piratininga, ele diz Boa tarde. Como encontrar a paciência quando estamos dentro do furacão? Onde as atribulações e os problemas são enormes. Abraço fraterno. Nós te damos um grande abraço também, meu amigo Luiz Felipe, para a mãe do Luiz Felipe, a dona Ângela. E é verdade o que o Felipe está falando, Miranda, porque falar aqui do microfone é fácil. Mas quando nós estamos dentro do furacão, quando a nossa vida está de cabeça para baixo, tudo está dando errado, né? Lemos aqui a história de Jó. Jó, de um momento para outro, ele perde tudo que tinha e Jó consegue se manter com a confiança em Deus. E depois ele recupera tudo que ele havia perdido. Mas como ter essa confiança que Jó teve quando tudo está dando errado, quando parece que nada na nossa vida tem solução, tem como dar certo? Como, ainda assim, manter a confiança, a paciência e a resignação? O primeiro móvel para qualquer conquista de valores morais em nossa vida tem que ser Deus. Então, como é que nós vamos desenvolver tudo isso, nos lembrar de tudo isso na hora do furacão? A certeza de Deus. É isso que constitui a verdadeira fé, a divina claridade da certeza. Quem tem certeza sabe. Quem sabe, não duvida mais. Então, por isso que nós costumamos conversar que uma coisa é você acreditar em Deus. Outra coisa é você ter certeza. O crente pode descrear a qualquer momento. Quando as coisas vêm de uma forma tumultuada na minha vida, eu duvido que eu vou sair dela ou duvido que aquilo seja para o meu bem. Então, eu estou descrendo. Então, a receita é avaliar a nossa compreensão de Deus. O que é Deus? E a inteligência suprema causa a primária de todas as coisas. Nada acontece no universo fora da ótica divina. Ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Agora, quando nós desenvolvemos o hábito de ensinar a Deus a ser pai, eu quero que Deus me ajude. Se for assim, é assado. Tem que ser aqui e agora. Da forma que eu quero. Porque se Deus não fizer como eu quero, Ele não vai mais ter serventia na minha vida. Como se nós conseguíssemos apagar Deus da nossa vida. É o que nós falamos, o cheque bate em Deus. Então, precisamos avaliar isso, Felipe. Nós acreditamos em Deus ou temos certeza dEle? Se temos certeza, Ele é bondade, justiça e misericórdia. As coisas que me acontecem podem me trazer desconforto material, desconforto moral. Desconforto material para que eu aprenda a resistir às circunstâncias da vida material. Desconforto moral para que eu aprenda a me vencer. Nada chega na minha vida de paraquedas. As situações de conflito que me chegam hoje foram geradas por mim ontem, porque Deus nos joga dados. É verdade que, em alguns momentos, situações novas chegam até nós. E nós estamos sendo avaliados naquilo que já estamos amadurecendo, nos valores que estamos buscando. Então, precisamos não nos desesperar. Porque se olharmos à nossa volta, tem pessoas que dariam tudo para estar ao nosso lugar. Por mais complicada que esteja a minha vida neste momento, para alguém que está fugindo de uma guerra, como os refugiados no Assíria da vida, para um pai que está vendo o filho desfalecendo ali. Eu acompanhei um momento que o médico chegou e falou assim para uma amiga minha, olha, seu filho está indo embora. Conversa com Deus. E ela olhou desesperada, entrou no CTI e conversou com Deus. E no caso ali, era necessário que o garoto retornasse para que tivesse oportunidade de outras experiências no mundo físico. E ele saiu daquele quadro que o médico, a junta médica do lado dele desenganou. E saiu todo estropiado, sem andar, sem falar direito. E ela conseguiu auxiliá-lo, harmonizar-se. Então, o que vai nos mover durante a tempestade, para que nós não venhamos sucumbir nela, é a certeza de Deus. Lá fora ruge a tempestade, mas em mim tem que estar Deus. O Claudinho, que não tem paciência, já está aí querendo vir com intervalo. O relógio também não tem paciência, não nos perdoa. Marcelo Gonzales já está ali nos nossos estúdios, se preparando para o programa Falando de Arte, daqui a pouquinho, logo após o debate na Rio. Vamos a um pequeno intervalo. Na volta, vamos falar o seguinte, como Jesus lidava, ensinava e exemplificava com a questão da paciência e da resignação. Vamos falar do erro que Judas cometeu por falta de paciência. Isso é daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1.400 AM, a emissora da fraternidade. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia e cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma atividade física que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da primeira fase será dia 5 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! Mais informações em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco, que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação. Única apresentação. Domingo, 10 de junho, às 17 horas. Lona Cultural Jacó do Mandolim. Praça Geraldo Simonar. Sem número, Pechincha, Jacarepaguá. Não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Caique Assunção. Para saber mais, ligue. Telefone 3088-6519. Preserva os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Aqui é a Natasha Mequena. Estou aqui para lhes convidar para o show Encontros com o grande pianista João Carlos Assis Brasil e a participação especial do multi-instrumentista Diogo Perdigão. Domingo, 3 de junho, 15 horas, na Sala Municipal Baden Powell. Ingressos populares a R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. O show terá parte da renda destinada à Rádio Rio de Janeiro, à emissora da Fraternidade. Informações pelo telefone 9-69-38-38-98. 9-69-38-38-98. Esperamos vocês lá. Dia 3 de junho, 15 horas, na Sala Baden Powell, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no Teste de Elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos. E todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. CYJ 462. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados ouvintes. Todos esperaram aí com muita paciência, com muita resignação. Mas o pessoal do Facebook, quando vai pro intervalo, eles vão embora. Eles abandonam. Então, ó, você que tá no Facebook, ó, voltem, voltem. Vamos acompanhar aí, ver se o pessoal tá voltando. O pessoal vai dar o intervalo e o pessoal vai embora. Então, não tem paciência de esperar, mas o intervalo é tão rapidinho, Claudinho. Passa rápido. Então, pra você que tá chegando, o nosso tema é sobre a paciência. E a paciência é tão fundamental na vida de todos nós. Mas paciência e resignação. Não uma resignação do comodismo, como o Humberto falou, mas uma resignação ativa. Você pode tá desempregado, você pode tá passando por momentos difíceis. Aí você fala, ah, estou resignado. Aí fica em casa sentado, não vai procurar trabalho. Isso não é resignação. Isso é comodismo. A resignação é você entender um momento difícil, mas e a luta? Tá doente? Vou buscar o tratamento, vou buscar os médicos, vou ficar na fila. Mas eu vou estar ali trabalhando, fazendo a minha parte. É a resignação ativa. E a paciência de entender que nem sempre a solução do nosso problema vai vir no tempo que nós gostaríamos. Tem muita coisa na minha vida que eu gostaria que eu conseguisse resolver agora. Mas eu não tenho como resolver agora. Então eu tenho que ter a paciência de entender que no momento certo as coisas irão acontecer. Às vezes demora. E demora mesmo. Eu me recordo que eu fiquei cinco anos trabalhando como office boy. E nenhum problema. Eu adorava. Só que eu trabalhava demais. E a minha chefe era um pouco malvada. Mas eu merecia, né? Provavelmente. E eu ficava perguntando a Deus por que eu estou passando por isso. Eu brigava com Deus, né? E eu ia para o centro espírita. Aí caía essas páginas aqui. A paciência. Aí eu ficava com raiva da minha chefe. Caía. Retribuo o mal com o bem. Eu falava, meu Deus do céu. E até que eu tentava, botando o currículo em tudo que é lugar. E ninguém me chamava. Parece que eu era invisível. Nada acontecia. Até que depois de cinco anos. Eu fui promovido. Na empresa que eu estava. Comecei a ganhar melhor. Fiz a minha faculdade. As coisas foram acontecendo. Mas eu tive que esperar os cinco anos. Tem gente que tem que esperar dez anos. Agora. O problema é como ter. A paciência. A resignação. De saber esperar. Isso é que é difícil, né? Maria de Fátima Miranda. É. O nosso orgulho. O nosso egoísmo. Dificultam muito, né? Eu brigava com Deus todo dia. Nós nos julgamos criaturas inatingíveis, né? Não podemos ser perturbados em lugar nenhum, em momento algum. Então, quando a situação vem através de um companheiro ou de um fato na vida, nós achamos que aquilo é para nos prejudicar. E não é. Às vezes o outro tem uma atitude infeliz conosco. Não porque ele queira nos ferir, mas é porque ele é infeliz. Exatamente. Então, eu demorei. Mas eu aprendi a confiar em Deus. E não questionar. A ter a paciência de esperar as coisas acontecerem. Às vezes até a solução não vem como a gente gostaria. Exatamente. Então, esse é o Humberto Azarici. Para quem está chegando agora, estou na companhia dele. Nosso matemático, espírita. Maria de Fátima Miranda. De todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então, nos auxiliem participando do programa. O telefone 3386-1400. 3386-1400. A Cheilinha vai atender vocês. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. Pode participar também. Nos vendo e nos ouvindo. Pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Em www.radiorriadejaneiro.am.br Você que está aí nos acompanhando do Radinho de Pile. Um grande abraço. Você que está no trânsito. No trânsito nem tanto. Porque a gasolina pode acabar. E aí você vai ter que ter paciência. De empurrar o carro até a garagem. Então, não vai dar certo. Então, é melhor esperar normalizar a situação. Nós lemos no início. Numa página belíssima. Do Momento Espírita. Mais uma. Falando sobre a paciência de Jó. E aí já tem ouvintes aqui. Como a Chilha do Rosário. Que está sempre com a gente. Porque ela está atrás de Jó. Para ver se consegue ter a paciência de Jó. Realmente. É um desafio para todos nós. Temos aqui também a participação da senhora Esir do Meia. Ela diz. Além da paciência e da resignação. Esse momento está nos ensinando a poupar e a simplificar. Com certeza. Tudo pode ser bem aproveitado. A Inalda da Penha. Um grande abraço. Ela diz. Paciência eu tenho. Pois aceitei com resignação as perdas e a indiferença das pessoas. Estou ouvindo a nossa rádio Rio de Janeiro pelo meu raidinho. Então, é. A audiência do raidinho de pilha firme e forte aqui. Mais uma participação aqui. Vou tentar trazer algumas. Porque é muita gente. Uma anônima. Ela diz. Boa tarde. Esse programa foi feito para mim. Ou melhor. Vocês desde anos acompanham. A rádio era só no raidinho. Ela morou quatro anos na cidade de São Luís. E com muita satisfação nos escutava através da internet. Está de volta ao Rio. E continua conosco. Ela diz que é uma pessoa resiliente. Está tendo paciência e resignação. E a doutrina espírita ajuda, consolando, através dos ensinamentos das belas palavras. Nós que agradecemos aí a você. Tem aqui a Ellen de Nova Iguaçu também. Ela diz assim, Humberto. Perco a paciência muito rápido. Principalmente com meu irmão. Isso pode ser desentendimento de vidas anteriores? Esse negócio de perder a paciência. Como é que a gente acha quando perde, Humberto? É quem é que está falando? É a Ellen de Nova Iguaçu. Ellen. A gente usa muito essa frase. Perdemos a paciência. Mas, refletindo. Será que nós realmente temos a paciência na sua implenitude para perdermos? Eu falo com meu filho assim. Meu filho tem cinco anos. Ele fica me perturbando. Eu falo assim, Eitor, vê se você encontra a minha paciência em algum lugar por aí. Aí ele fala assim, até parece. Por exemplo, eu não tenho como perder um milhão. Porque eu não tenho. Então, é claro que isso aí é um ditado popular que a gente usa muito. Mas, refletindo, a gente não perde o que a gente ainda não tem. A gente não conquistou. É claro que eu não estou querendo dizer que quando nós falamos isso, nós não temos o ensejo, já os primeiros passos da paciência. Mas ela ainda não está totalmente inserida dentro de nós. Então, por isso que, às vezes, nós temos esses momentos de queda. Na realidade, a gente fica ainda nessa luta, com a virtude e o vício. Para algumas situações eu já tenho paciência, para outras ainda não. Então, quando a gente está nesse estágio, a gente está numa luta conosco mesmo. Então, quando a gente diz, perdeu a paciência porque ela ainda não está sedimentada. Porque as virtudes, quando nós as conquistamos, nós não as perdemos mais. É a conquista do ser, é do espírito. Aquelas pessoas que são habituadas já a fazer a caridade, para elas é algo muito natural. Então, quando nós temos as nossas conquistas, todos nós já temos, muitas, embora a gente não dê valor a isso, nós não a perdemos mais. Mas faz parte desse processo. E, assim, realmente não é de uma hora para a outra. É um processo de transição. E o que é importante? Não desanimarmos diante das quedas. Não ficar, poxa, hoje eu não consegui ser paciente, ficar se culpando, porque a culpa não é essa lutar para nós. E sim, tirar com o aprendizado e recomeçar. Até que vai chegar um momento que, sem nos percebermos, podem fazer o que for conosco, nós vamos continuar inalterados. Inclusive, muitas pessoas, né, má-intencionadas, ou às vezes não entendendo, dizem que nós temos sangue de barata, né, nessas situações. Exatamente. As pessoas interpretam de forma equivocada. Ó, vamos falar aqui sobre Jesus. E, Miranda, é muito importante lembrar o exemplo de Judas Iscariote. Judas, ele tinha uma intenção. Judas não tinha a paciência de esperar, como a maioria de nós não tem. Eu vou pegar aqui um trechinho do livro Boa Nova, onde mostra um diálogo de Judas com Tiago. E Judas, com aquela pressa de fazer com que aquela situação do povo judeu melhorasse. Vamos pegar aqui um pedacinho do diálogo de Judas com Tiago. Judas Iscariote deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que Jesus é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel? Abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus. Então, Judas não aguentava mais a opressão que o povo judeu sofria. E ele via que Jesus era capaz de mudar aquela situação, porque ele via Jesus curar cego, curava leproso, fazia paralítico andar. Jesus ordenava até o tempo, fazendo a tempestade cessar. Ele pensou, esse homem pode tudo. Então, por que ele não faz o que tem que ser feito? Porque aquele Deus dos exércitos, aquele que viria, pela força, mudar aquela situação que o povo judeu sofria. E ele questiona isso de Tiago, falando, ó, Jesus é muito bom, Jesus é muito simples, e desse jeito a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí Tiago responde a ele assim, Mas, replicou Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Judas lhe responde, não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. E o diálogo deles vai prosseguindo, sempre com Judas tentando questionar ao que ele considerava uma certa passividade de Jesus, e Tiago mostrando que o Evangelho requeria da parte deles a fé, a paciência e a resignação. Infelizmente, Miranda Judas não conseguiu compreender isso e acabou levando a efeito um plano em que ele entregaria Jesus, mas, depois, ele soltaria Jesus e faria com que Jesus fizesse exatamente o que ele achava que era o certo para apressar a solução dos problemas imediatos do povo judeu. Ele acaba tendo que ter a frustração de acompanhar a crucificação de Jesus, Jesus não suporta aquela dor porque Judas amava Jesus, ele não queria aquilo, e acaba cometendo suicídio. Quantos de nós acabamos agindo como Judas, quando não sabemos esperar, ou quando questionamos se Deus é tão poderoso como Judas achava que Jesus era tão poderoso, por que ele não resolve logo o meu problema ou o nosso problema? Falou tudo. A incompreensão sobre Deus. Para Judas, Deus era o Senhor dos Exércitos. Então, mandou um general muito bobo. Jesus não estava sabendo usar a sua potencialidade divina dentro da compreensão, naquele momento, de Judas em relação a Jesus. Então, nós vamos observar que é o nosso imediatismo. Nós queremos ensinar a Deus a ser pai. Agora, esquecemos que Ele não é pai, único e exclusivamente nosso. E aí, nos enrolamos totalmente. Vem a frustração, depois vem o desespero, aí nós agimos de uma forma intempestiva, depois vem o remorso, e todo um transtorno que nos leva a um estado de inferno interior. O tempo de Deus tem que ser considerado em tudo. Nós ainda vemos a nossa vivência no mundo material como se fosse para o nosso bel prazer e conforto material, simplesmente. E cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado que a vida nos concede no Educandário Terra, com a benção do Pai e a assistência dos bons espíritos através de Jesus, de Jesus através dos bons espíritos. Então, enquanto nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos, nós estamos mostrando que a nossa realidade é bem aquém de um filho que reconhece a potencialidade do seu pai. É isso aí. Vamos agora trazer aqui o nosso querido Haroldo Moreira, que está participando ativamente pelo Facebook. O pessoal do Facebook voltou, hein? Graças a Deus, o pessoal voltou. Vocês que estão aí no Facebook, não nos abandonem. Vocês são fundamentais na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Vamos ter a paciência de apertar um botãozinho chamado Compartilhar. Olha que maravilha. Compartilhe o programa e você vai ajudar os seus amigos a ouvirem um pouco sobre a paciência e a resignação. Quem não precisa desse remédio? É um remédio gratuito, né? Você pode tomar à vontade. Vários comprimidos de paciência. Pode tomar o dia todo se quiser. Não tem contraindicação. Só benefícios. Vende-se em todas as farmácias, em todos os lugares. É distribuído gratuitamente. Vamos tomar o comprimido da paciência. O Haroldo Moreira, ele coloca aqui o seguinte. A fé cega e a fé raciocinada. Podem ser consideradas evolução do espírito? Ele é participante do grupo da Rede de Amigos Espíritas. A fé cega e a fé raciocinada tem muito a ver, Humberto, com essa questão que a gente está tratando aqui, da paciência e da resignação. Porque a pessoa que tem a fé cega, ela muitas vezes vai se revoltar. Porque ela não vai compreender. A fé raciocinada é aquela de Jó, que mesmo diante das maiores dores, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus quer o melhor para nós. Ainda que aquilo que esteja nos acontecendo, nós julgamos que, com certeza, naquele momento, nós não vemos como algo bom. Com certeza. Ajuda-nos a ter a resignação, de entender o porquê está passando por aquilo e a necessidade de passar por aquilo. E é interessante que, um caso parecido com esse do Judas, dessa questão de faltar a fé, essa fé raciocinada, tem um caso no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, de um empresário, de um comerciante, que tinha uma fábrica bem abastada. Aí, de uma hora para outra, ocorreu um revés financeiro. Começaram a surgir dívidas, dívidas. Ele tinha uma fé cega. Ele não estava entendendo o porquê de estar passando por tudo aquilo. Até que, resumindo a história, ele se matou. Aí, ele lá no Monte Espiritual, depois foi trazido para ver como é que estava a família, como é que estava a situação da fábrica. E, cinco dias depois, ele soube que houve uma mudança no cenário econômico, na balança comercial, em virtude da Primeira Guerra, de 1914. E um estoque que ele tinha lá no seu produto começou a valorizar muito e a empresa voltou a crescer novamente até melhor do que antes. Aí, o título da página é até assim, por cinco dias. Então, a importância que a doutrina espírita nos traz dessa fé. porque, quando a gente compreende, fica muito melhor da gente entender o porquê. Você imagina dois presos, um sendo preso sabendo do crime que cometeu e o outro sem saber o porquê. Quem vai ficar mais revoltado em tese? Aquele que não sabe o porquê está passando daquilo. Então, por isso, a importância de confiar em Deus, desse consolo que a doutrina espírita traz, que a gente não passe em nada aqui por acaso. É isso aí. Um grande abraço, Aroldo. A Ana Paula Calassara diz, terminei meu tratamento e o médico me disse, agora é ter paciência para que comece a fazer efeito. Estou esperando pacientemente, porque pela medicina da terra não há mais o que fazer. Com certeza, está fazendo a sua parte, Ana Paula. E agora, esperar que Jesus te ampare, te auxilie naquilo que for o melhor para você. Fátima Bruna acabou de entrar aqui e ela diz, boa tarde, irmãos espíritas queridos de meu coração. Salve Deus. Paz e bem e caridade. Eu gostei do depoimento da Isolina Povil, uma companheira de magistério, que falou que os jovens e as crianças foram um bom exercício para ela trabalhar a questão da paciência. Com certeza. A gente aprende muito com eles nesse sentido também. A Leila Nicolau também, um grande abraço. A Pamela Marques, um grande abraço. A Fátima Bruna aqui com a gente. a Denise Santos está dizendo que precisa de uma overdose desse remédio. Então, pode tomar a vontade, Denise. A Miranda quer ler o que aí, Miranda? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem amiturados os brandos e pacíficos, no item 7, o Espírito Amigo, que nós sabemos que é a Joana de Ângeles. Muita gente, quando lê essa mensagem, fica até chateada, porque ela começa dizendo exatamente o que? Prestem atenção como começa essa mensagem. A dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos. Então, aqui já tem um detalhe, fomos eleitos, né? Se estamos enfrentando momentos de dor, somos eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrirdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Como imaginar que a dor é uma bênção? Porque a dor nos ajuda a nos descobrir. Somos muito iludidos em relação a nós mesmos. Nos apropriamos de virtudes que não conquistamos. Então, é uma apropriação indébita. E quando a dor chega, nós somos convidados a nos descobrir, a nos perceber. E mais adiante, ela diz que é caridade moral, né? Ser paciente com o outro. Tem um trecho que ela diz assim, nós temos que... Outra há, porém, muito mais penosa, a que, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para sermos instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Porque, nesse exercício, nós vamos aprender a dar ao outro a chance de ser ele mesmo. E quando o outro é ele mesmo diante de nós, nós passamos a aprender como lidar com as situações que nos chegam. sem, para isso, provocar situações de sofrimento. Então, é aí que nós vamos nos descobrindo. Somos seres gregários, não podemos evoluir de forma isolada. Através dessa refrega da diversidade, vamos aprendendo a lidar e a crescer sem construir adversários. É nisso que a dor é uma bênção. Nos ajuda a nos descobrir. Só poderemos nos vencer quando percebermos em que nível nós estamos. E vocês vão ter que ter paciência com a gente, porque a quantidade de mensagens que tem aqui é enorme e nós não vamos ter como trazer todas elas. Humberto, já vou deixar você fazer suas considerações, porque inacreditavelmente faltam cinco minutos para acabar o programa. Eu não estou tendo paciência com isso hoje. Esse relógio está obsidiado, Claudinho, pelo amor de Deus. Fala, Humberto. É importante entender que a gente perde muito com a impaciência, a gente sofre muito, porque a gente perde serenidade para tomar as melhores decisões, a gente acaba afastando as pessoas que estão ao nosso redor, tem a transferência das nossas mazelas mentais para o nosso corpo físico, as doenças geradas pela impaciência, pela intemperança. Então, que a gente procure trabalhar a questão da paciência, porque o paciente é aquele que sabe o momento certo de agir, o momento oportuno de falar e o instante também de se calar, porque às vezes é o momento de você se calar, você não está em condições de falar, até dando um exemplo, o Eduardo, como propaganda, botou a caixa de um remédio, tem uma historinha do Chico, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que o Chico estava muito atribulado, com muitas tarefas e também ele estava muito aborrecido, porque o pessoal estava fazendo chacota com o trabalho dele, até que o dia a mãe dele apareceu para ele e falou, meu filho, para você sair dessa situação, você precisa do remédio da água da paz. E aí o Chico foi e procurou em Pedro Leopoldo, nada de encontrar, foi para Belo Horizonte, nada, e voltou. Aí no outro dia a mãe dele apareceu e falou, mãe, eu não encontrei o remédio que a senhora passou. Aí ela falou, meu filho, esse remédio você tem na sua casa, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, enche, toma uma parte, a outra parte você mantém na boca, molhando a sua língua, até que essa sua impaciência passe. então que tenhamos todos aí a nossa água da paz para a gente poder superar as dificuldades. Tem uma mensagem aqui, Miranda, que vale a pena a gente tentar terminar com ela porque é um desabafo, é uma catarse aqui da nossa ouvinte. Ela diz, boa tarde, família. Hoje, ouvindo pelo radinho de pilha, não tenho nenhuma paciência, essa é a verdade. Estou desempregada, velha e usando uma prótese no joelho. Às vezes, acho tudo para mim muito difícil. Será que eu estou errada? Sou fã de carteirinha de Maria de Fátima Miranda. Deus nos guarde. Deu uma palavra de paciência e resignação para a nossa companheira. Ela não deixou o nome aqui, não. Deus nos guarde e que você saiba lidar com essa situação para conquistar um joelho novo. Mas, olha, quando estivermos a ponto de sucumbir na impaciência, busquemos refletir nas vantagens que dispomos ao nosso alcance. para que possamos nos imunizar do ataque das trevas. Porque, se nós ficarmos sucumbindo em cada situação que a vida nos traz, numa situação de rebeldia, de impaciência, aqueles espíritos que estão, de alguma forma, sequiosos de oportunidade para nos fazer desistir da nossa proposta, de nos moralizar, eles vão conquistar mais espaço. E a doutrina espírita nos liberta porque vem nos falar da transitoriedade de tudo o que é material. Então, que Jesus nos fortaleça e que possamos nos ajudar mutuamente. Primeiro, nos respeitando. Aquele que está impaciente, ele está fora do foco. Quando alguém agir com impaciência conosco, nos lembremos de que ele não está equilibrado. Saibamos refletir um pouco para que, na hora do nosso momento de vulnerabilidade, alguém saiba nos compreender e tolerar. Então, pessoal, aqui, agradecer muito a participação de todos. A Maria Clarice está sempre conosco aqui. A Arinalda, a Idê de Jacarepaguá, ela queria saber por que Jó sofreu tanto se ele era tão bom. É uma aprovação que a gente precisa passar. O aluno, por melhor que ele seja, ele precisa fazer as provas. E Jó fez muito bem, tirou 10. Para que ele se descobrisse, né? Com certeza. Fátima Cristina, um grande abraço. A Tânia Estidivil, Cleide Machado, ela diz que a impaciência levou a preocupação excessiva, não foi nada fácil. Alexandra Lima, que está bebendo muita água da paz. Eu tenho que entrar na caixa d'água com essa água aí, hein? Ana Duarte, a Ana Duarte propôs uma coisa boa, Claudinho, parar o relógio. Eu também acho. Vamos parar esse relógio aqui. Serlei Santos, um grande abraço. Eliana Vilela, Valera Plaissante, Bruna Dias, fala Miranda. Só faça referência. Quem estiver em casa, Jesus no lar, dê uma lida no capítulo 47, O Educador Conturbado. Alexandra Lima também, um grande abraço. Gustavo Lima, grande Gustavão, sempre presente. Fátima Bruno, Pamela Marques, mais uma vez. A Bruna Dias, a Bruna faz bolos deliciosos, hein Bruna? Manda um bolo para nós aqui, hein? Um grande abraço para você. Roberto Grimaldi, Cris Cascardo, Marcelo Alcântara, Lena Rouan, um grande abraço também. Enfim, são tantos e tantos nobres, nossos queridos amigos da União Espírita, Carlos Chagas, que estão aqui sempre nos acompanhando, Marlene Risso. Enfim, todos, um grande abraço. Lucimar Nunes, André de Duque de Caxias, mais quem aqui. Eu estou tentando falar o máximo de nome, a Jocileia, mais quem é Denise do Maracanã também. Um grande abraço a todos. O relógio já está ali desesperado, o Claudinho já está com os cabelos em pé. Quinta-feira, tem mais debate na Rio? Não tem, é feriado, vai ser um reprise. André Monteiro vai preparar um reprise muito especial. Até semana que vem com mais um Debate na Rio. Muita paz. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.